Agora, a nossa região está com a TV Regional. Cobertura completa nas avenidas de sua cidade. Carnaval 2023 é com a TV Regional. Cria a decisão, resiste qualquer opressão, resiste qualquer opressão, resiste qualquer opressão. Alô, mãe, quer no chão? Ainda não me dá. O estilo preto chega aqui, viu? Pra mais da frente. Quem é a serva daqui? Parabéns, Rafael, que ganhou a piranha mais feia. A piranha 2023 mais bonita é Felipe. Eu vou malhar, porque a Cacifé é um monte de Felipe. Falar um pouquinho com o Wando, sempre animado, Wando. Sempre presente, né, Wando, nas festividades. Fala um pouquinho do Carnaval em Macuco, vamos pra gente... Então, a gente não pode parar, mesmo mediante aí da pandemia, que deixou muita gente triste, dentro de casa. Agora nós voltamos com tudo, com o nosso Carnaval. E o Broco da Espiranha não podia ficar de fora da programação, que é um broco que os jovens gostam. Aliás, a família toda gosta. Então foi um prazer imenso estar organizando esse broco, estar trazendo pra avenida. Abrimos com chave de ouro o nosso Carnaval de Macuco. Fala um pouquinho do Broco das Piranhas aí, que elegeu a piranha mais feia e a piranha mais bonita também. Isso, como é tradicional, né, no final da apresentação do Broco, a gente sempre elege no palco principal a piranha mais bonita e a piranha mais feia. É a empolgação do povo, quem escolhe é o povo, é o público. E nós conseguimos fazer isso, graças a Deus. Quero agradecer o apoio da Prefeitura, o Departamento de Turismo e todo o patrocínio que abraçou esse broco junto comigo. Parabéns, mano. Bom Carnaval pra vocês, hein? Eu que agradeço. Parabéns a vocês por estar cobrindo essa festa maravilhosa. A TV Regional agradece. Manda um abraço também pro Santiago, que vocês não param também, né? Isso, o Bombom é um parceiro enorme. Ele me ajuda em tudo, ele sempre tá junto comigo na minha vida e ideia, nos meus projetos. É, um abraço, o Bombom, ele tá por aí, porque ele não para. Vamos dançar o primeiro, o primeiro de muitos que virão pela frente com vocês, ela. Prefeita Michelle Bianchini com a banda. Pá, quebra! Que beleza, 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 eu tenho carnaval, eu tenho busquinha, violão, eu sou famosa e tem uma amiga chamada, beleza, ah, ei! Sou beijo, sou beijo, posso não ser um velho líder, pois é, mas mesmo assim em casa, todo mundo me respeita. Eu sou a sensualidade. Eu sou a sensualidade, o prazer, tiro o pé do chão, vai, vai! Eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza e beleza. Foi fevereiro, tem carnaval, eu tenho busquinha, violão, eu sou famosa e tem uma amiga chamada, beleza. Eu sou Fla, Fla, ela é mê-mê. Eu sou Fla, Fla, ela é mê-mê. Eu sou flaco, flaco Estamos aqui com o locutor oficial de Macuco, Marcelo Bossi Essa peruca maravilhosa, rapaz, está lindo Está lindo Fala um pouquinho do carnaval de Macuco, Marcelo Mais uma locução que você vai fazer Você é bobo, você é bobo, você é bobo Alô, rapaziada da TV Regional Ricardo, é mais uma satisfação muito grande, muito gostosa É uma realização de quando a gente faz o que a gente gosta Exatamente Eu não vou dar uma entrevista, eu vou falar de você, Ricardo Se hoje eu estou aqui, um dia, ali que a gente ficava Você lembra disso? Exatamente, ali, mostra ali o Wesley Ali, começou aqui Começou aqui e foi pra lá E a gente sempre teve esse gosto, essa coisa De estar junto com o povo, de estar junto com as pessoas Que a gente não consegue viver sozinho Exatamente E eu vejo você Você gosta, você ama isso A comunicação está na ver, né, Marcelo? Você ama isso Você ama isso Na TV Regional Que com certeza será um grande, já é um grande sucesso E você vai muito, muito mais longe Eu te agradeço pelo carinho Te agradeço pelo apoio Eu te agradeço por ser você, Ricardo Silva, meu irmão E o nosso carnaval, Ricardo Começamos da forma muito simples Como o nosso carnaval em Macuco é Ele é muito simples Mas é um carnaval pra família Que você pode trazer o seu filho Pode trazer a sua filha, seu neto, a sua neta Você pode trazer a família pra curtir com a gente Um carnaval pé no chão Com diversas atrações Com diversos ritmos Que possa agradar a gregos e troianos E todo mundo vai dançar E se divertir da melhor maneira possível Quero aqui, em nome da prefeita Michele Bianchini Em nome do nosso secretário de governo e gestão Dr. João Vitor Pontes Já, desde já, que é o primeiro dia Agradecer a cada um de vocês Morador de Macuco, comércio e local E aos nossos visitantes Por aceitarem o nosso convite De passar com a gente Momentos que serão indispensáveis De muita alegria De muita coisa gostosa Que nós estaremos passando nesse carnaval E a vocês, da TV Regional Que estará com a gente com toda certeza Como estará em toda a região Fazendo a cobertura Pra poder passar os melhores E como esse Os piores flash Da melhor maneira possível Parabéns, TV Regional Deus abençoe a cada um de vocês Obrigado, Ricardo Mais uma vez A você e toda a sua equipe E vamos aí Até terça Se Deus quiser Estamos aí A gente agradece, Marcelo Você que se talenta Na rádio que você tem Você que é DJ Você é locutor Você trabalha em rádio Você é um cara, cara Que merece todo o sucesso Que você faz Na região Todo mundo te conhece E eu tenho que agradecer A Deus Por ter você como meu amigo Meu irmão Ter trabalhado com você A gente Embora a gente não esteja junto Mas só que a gente Está sempre junto De maneira De forma informal Você é um irmãozão Que eu tenho E você está de parabéns Esse trabalho maravilhoso Que você faz Que é a comunicação, cara Deus te abençoe sempre Tá bom, irmão? Tem aquele ditado, né, Ricardo Que fala que amigo Pra ser amigo Não precisa estar junto Todo dia E eu não tenho Eu não tenho Tem um ditado Que fala outro Quem encontra o amigo Encontra Encontra o tesouro E eu me considero milionário Que eu tenho Irmãos, não amigos Como você Que está sempre ao meu lado Sempre torcendo Pra melhor Que é o melhor que eu faço Da forma que eu faço É o melhor que eu faço E torço Pra que tudo aconteça Da melhor forma possível Como esse novo projeto seu Que vai ser Com toda certeza Já é promissor Vai galgar Degraus E vai chegar Muito mais longe Acredite nisso Receba Deus abençoe Galera da TV Regional Tamo junto Satisfação Marcelo Borges e Ricardo Silva No Carnaval 2023 Aqui em Macuco Vem com a gente Tamo junto Música E não ser doméstica E a gente sempre se esquece De tudo o que passou Muito bem Estamos aqui com o secretário de governo Doutor João Vitor Pontes Também com a nossa prefeita Michelle Bianchini Vou falar um pouquinho Do Carnaval em Macuco Que está sendo um sucesso Não é o João Vitor Vou falar um pouquinho Para o João Vitor Aqui para falar com a Michelle Está sendo um sucesso Carnaval em Macuco Tem um pouquinho de chuva Mas parou Esse sucesso aí Hoje com o bloco Que teve o bloco Do pessoal Da terceira idade Da melhor idade E também o bloco Do pessoal que veio aqui O bloco das piranhas Sucesso total João Vitor Primeiro registrar o prazer De estar recebendo A TV regional aqui O primeiro carnaval Realizado pela atual gestão E hoje iniciamos aí Com chave de ouro O bloco Da melhor idade Vamos dizer assim E agora recebemos O bloco das piranhas E vamos ter aí Um show aí Para finalizar O nosso carnaval hoje Não é prefeita? Prefeita Dois anos sem carnaval E agora A senhora é como prefeita De Macuco Com carnaval agora Dois mil e vinte e três Fala um pouquinho Do prazer De estar com o carnaval Dois mil e vinte e três Do Macuco Uma satisfação Muito grande É estar como prefeita Hoje E estar podendo proporcionar E novamente Para a nossa população Um carnaval Um carnaval da família Um carnaval das crianças Eu acho muito importante Isso a gente É frisar muito isso Que a gente precisa Exatamente Estar resgatando A família Resgatando a paz A alegria E tivemos aí Abrilhantando o nosso início A tão querida Terceira idade O bloco das pirões Também tradicionalíssimo Na nossa cidade Vamos ter show Então assim Que papai do céu Abençoe Que corra os cinco dias De muita paz De só alegria De só brincadeiras De só brincadeiras Iremos curtir muito Eu gosto Gosto de samba Sou carnavalesca Já estou aí Arrumando a minha fantasia Sim, sim Vamos desfilar assim Como sempre desfilei Graças a Deus É uma coisa que eu gosto Então como prefeita Por que não? Então aí Esperem que segunda-feira A gente vai ter A escola na rua E vai ser tudo Muito bacana É, João Vitor Como foi o preparativo Para separar Tudo aqui de carnaval Maravilhoso Está sendo em Macuco aí Foi o preparativo É claro que para realizar Não só o carnaval Mas qualquer evento Não adianta começar De uma a duas semanas Os preparativos Do carnaval Já estão meses E eu até aproveito O espaço de vocês E agradeço A nossa parte técnica O pessoal que já está Organizando esse carnaval Não de hoje Mas já Há muito tempo já E assim É muito bom Depois desse momento Tão difícil Vivido por todos nós Da pandemia Organizando o primeiro Carnaval de Macuco Após esse momento difícil Prefeita vai sair então Fala para a gente Com certeza Irei sair sim Amo o samba Amo a escola E não vou deixar de sair não Estarei lá firme e forte Se Deus quiser Já nos preparativos Da fantasia Vai também, João? Vou ficar vigiando Vou ficar tomando conta dela Ela gosta Eu vou ficar aqui Representando ela Recebendo a população Abraçando todo mundo Esperando ela Ficar do meu lado ali Obrigado Bom carnaval para vocês Obrigado a vocês Muito obrigada Por estar aqui em Macuco Conosco Para levar um pouco Da nossa alegria Para toda a nossa região Muito obrigada Eu vou enviar o maruzéu na sua boca Eu vou enviar o maruzéu na sua boca E aí? Chupa toda Diz-se toda E aí? Chupa toda Diz-se toda E aí? Eu disse toda E aí? Chupa toda É de vapaixá É de balacubaca É de vapaixá É de uma boca louca Eu vou enviar o maruzéu na sua boca Eu vou enviar o maruzéu na sua boca E aí? Chupa toda Diz-se toda E aí? Chupa toda Diz-se toda E aí? Chupa toda Diz-se toda Agora a nossa região está com a TV Regional Obertura completa nas avenidas de sua cidade Carnaval 2023 é com a TV Regional Obertura completa nas avenidas de sua cidade